Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com vocês a maravilha que a chuva está fazendo aqui no meu cultivo. Quem me segue já sempre ouviu falar que aqui estava muito seco, que a chuva não estava nos agraciando e agora ela chegou, chegou com força total. Hoje, olha como que está o tempo, soveu ontem, hoje é domingo, soveu ontem, uma chuva muito forte, já tinha chovido antes, bem forte, aquela chuva assim que encharca a terra e as plantas, minhas plantas nos pneus, né? Toma toda a chuva. Eu plantei alguns pneus, refiz alguns, estou fazendo ainda porque o tempo é muito curto, mas as que eu já plantei estão aqui maravilhosas. Ó, o chão não agradece que nós não pusemos brita ainda, mas olha que espetáculo que está esses pneus. Estou pegando as gibifloras que estavam nos canteiros. Essa deu uma queimadinha, né? Porque ela estava lá no canteiro debaixo do sombrite e chegou aqui. O sol não está muito quente por causa do tempo, né? Que está sempre nublado, mas mesmo assim, olha aqui que espetáculo. Essa aqui é uma Dix Pink, olha que espetáculo que está essa Dix Pink. Algumas eu não sei, assim, tenho que pôr. Essa é uma Saara, olha que espetáculo que está essa Saara. Esse pneu eu montei ele agora, sim. Agora, essa semana, acabei de replantar aqui. Aí logo veio a chuva. Então, as plantas agradecem muito a chuva. Esse aqui também, olha que show. Essas aqui, agora mesmo eu vou ter que mexer, né? Porque com chuva, elas vão extrapolar o crescimento. Essa é uma híbrida 022, ó, ela cresce muito. Essa aqui é uma híbrida de gigântia. Ela fica enorme, mas eu pus assim mesmo. Hora que elas estiverem competindo, eu tiro algumas. Essa daqui é uma borda rubra, ó, linda, linda. Olha essa aqui. Essa aqui está meio capenguinha, porque olha, secou muito as folhas, está vendo? Porque essa aqui sentiu muito. Porque essa aqui eu já tinha plantado antes, o sol estava muito quente. Mas logo, logo ela vai estar maravilhosa. Essa é uma Beach Waves, que eu sou apaixonada com essa planta. Olha que coloração linda. Tem hora que a gente enrola a língua. Essa daqui, ó, também sentiu bastante. Essa é uma de verruga, que eu não sei qual, tá meia torta ainda, porque fica cambeta, né? Olha essa aqui, que linda. Verde, gente, essa é a híbrida verde. Olha que show. Eu acho que mesmo com sol, mesmo com frio, ela não muda a coloração. Só esse verde de babado, linda. Olha que show. Essa aqui também sentiu, ó, deu uma queimada. Mas logo, logo ela se recupera. Esse aqui também eu fiz agora, ó. Outra Beach Waves. Linda. Essa aqui é a híbrida, a mutante, né? Mutante 2. Olha que show que ela fica. Aqui uma de carúncula. Esse aqui agora mesmo eu vou ter que mexer, porque esse aqui ficou bem... Bem topetadinho, né? Outra Saara. Olha que espetáculo. Carol Brito, com todo o seu esplendor. Essa eu não sei. Mas olha aí como ficou esse pneu lindo. Aquele ali tá esperando eu acabar de pôr substrato pra encher. Esses daqui já tá há mais tempo, ó. Esse é só camisole. Quero esse pneu todinho cheio de camisole. Essa daqui é a Midori. Olha que espetáculo que tá. E que tamanho que tá essa Midori. Gigantona. Deixa eu voltar pra cá, ó. Nesses vasos eu estou pondo só as de verruga. Aqui tá a Cielpor. Aqui a Línguas. Vou deixar tomando chuva, gente. Vamos ver. Essa daqui que espetáculo. Gigantona. Eu quero plantar alguma coisa aqui em volta. Algum seda. Mas não tô tendo tempo. Essa aqui eu vou passar ela pra esse vaso. Ainda não tive tempo. É a Bubble Gun. Olha que linda que é. Ela tá numa cuia. Mas eu quero passar ela pra cá. Pra ficar junto com as de verruga. Comprar mais desses vasos. Pra mim pôr mais as minhas de verruga. Essa aqui é a Barbilion. Olha que espetáculo que tá essa Barbilion. Então, aqui a Gigantia. A Gigantia eu pus o Crepúsculo em volta. Mas é muito mato, gente. Mesmo na Brita. Olha ali. A gente tem que tá sempre arrancando. E tirando os mato. Porque bater qualquer produto aqui é perigoso. Então tem que ser arrancado mesmo. Essa daqui é de verruga. Mas eu não sei qual que é. E eu perdi muito a identificação das minhas de verrugas. Então eu tenho que esperar aparecer uma igual. Pra mim poder identificar. Esta também é de verruga. Também não sei qual que é. Essa também. Essa aqui. Eu sei que no meio dessas tem a Majora e Pouca. Essa daqui eu vou ter que arrancar ela. Porque ela tá com o caule grande. Eu não vou cortar. Eu vou arrancar e afundar mais. Também é de verruga. Só que agora elas estão sem verrugas. Muito linda. Essa daqui é o híbrido branco 02. Gente, eu não sei por que essa planta tem esse nome. Porque branca ela não é. Mas olha que verrugas maravilhosas que tem essa planta. Eu sou apaixonada nela. Lindona. Essa aqui eu... Tá sem identificação. Mas eu tenho quase certeza que é a Cia Dragon. Eu até comprei uma outra Cia Dragon. Vou deixar crescer pra mim poder comparar. Porque olha que espetáculo que ela tá. E essa daqui eu tenho mudas dela lá, tá? Pra venda. Aqui eu tinha plantado esses... Essas órbias. O Hérnias. Tem o Eônio. E muito mato. Essa daqui também é uma gigante. Porque eu plantei ela sozinha aqui. E plantei o... Califórnia são sete aqui. Não. O Aline... Não, é assim. Califórnia são sete. Eu plantei Aline e Gaelle no outro. Porque eu quero... Nessas gigante eu quero colocar... Cedus. Grapto Cedus. Tudo aqui em volta. Então, aqui ó. Tenho essa. Que é uma híbrida. Aqui também. Eu quero plantar alguma coisa em volta. Mas... Não é fácil. Estou plantando nessas rodas, ó. E colocando aqui. Tenho que dar uma repaginada nessa Joy Junction, ó. Que é que ela andou secando aqui. Tem algumas pumilas aqui em volta. Aqui tem um mix. Essas é a Orostak japônica. Com suas mutações. Tem umas verdinhas. Tem outras que parece que estão mortas. Mas logo elas recuperam. Aqui. Olha essa aqui. Essa aqui é uma Mauna Espanhola. Olha que show. Olha, gente. Eu confundo Mauna Espanha com Mauna Espanhola. Eu acho que essa é a Espanha. Então, eu tenho que procurar identificar certinho. E plantei essas 11 horas em volta. Olha que espetáculo que está. E ela desenvolve muito rápido. Vai encher isso aqui rapidinho. Aqui eu pus essa colônia de Glauca. Espero que ela se desenvolva bem. Aqui eu plantei mais Glauca. E essa do meio é a... Meu Deus. Sumiu o nome. Sumiu. Aqui. Olha que espetáculo. Essa é uma Mauna Brasileira. Com melaco em volta. Olha que espetáculo que estão esses melacos. Deu praga, tá vendo? E a praga sempre estraga a folha, né? Esse vaso é de Joy Junt. Ela sempre... É raro a gente ter uma Joy Junt no formato certo. Ela sempre está cristalando. Muito linda. Ali eu plantei glória. Fiz aquela rodinha de glória. Olha lá. Gente, o nome está na cabeça, mas não sai. Essa daqui é a Red Regis. Olha que espetáculo. Que coloração maravilhosa dessa Red Regis. Aqui está um vaso que é pra mim plantar outra de Verruguer. Eu tenho muitas lá na estufa, mas... O tempo é que não está colaborando. Hoje eu vou mostrar só pneu, gente. Porque senão... Olha essa daqui. Essa eu plantei... Ah, é a Midori. Eu já mostrei. Essa aqui eu plantei aquele tostão variegata aqui, ó. Rosinha. A hora que ele brotar vai ficar lindo. Essa aqui é uma colônia de Pit Pride. Quero passar ela pra um pneu sozinho. Aqui, ó. Até tomate, gente. Mas eu tenho que tirar. Não tem condição. Deixar esse tomate aqui. Essa é fantome. Essa aqui é uma híbrida. Esse negocinho aqui que se deixa, ele vira uma árvore. Olha que linda que está. Nas primeiras chuvas. Meus vasinhos. Aqui eu plantei só croma. Vou cortar essas hastes florais. Ela estava bem capenga. Começou a chover, ela está maravilhosa. Olha a variegação dela. Que espetáculo que fica. Ó. Essa está linda. Eu plantei ela com os caules. Não tirei os caules. Depois, quando ela encher bastante, que aí eu vou cortar e vou encher esse pneu só de croma. Olha aqui. Que linda. Ela é maravilhosa. Deve ter alguma praga, porque já tem formiga ali. A haste floral. Sempre dá pulgão. Aqui eu vou encher esse pneu com a Big Green. Plantei só essas ainda. Mas eu quero encher ele com a Big Green. Aqui, ó. A Bups. Olha que espetáculo que está essa Bups. E eu plantei alguns francesco balde aqui. Olha. Lindona. Ela tombou. Ela está tão grande que ela tombou. Eu tenho que acertar ela. Essa enorme cristata de Water Lily. E essa gigantona aqui. Olha que show. Muito bonita essa. Ai, gente. Eu amo as gigantes. Esse aqui está uma baguncinha. A minha Angel. Muito matinho. O Water Lily. O Water Lily eu tenho para todo lado. Glória. Olha que espetáculo que está. Essa colônia de Glória. A gente não olha meu pé, não. Se eu mostrar meu pé, Deus me perdoe. E olha o mato na brita. Esse mato estava baixinho outro dia. Duas chuvas. Já resolve todo o problema. Ó, o Water Lily. Essa aqui, se não me engano, é uma mal na espanhola. Ó. Ou Espanha. Como eu falei, eu já confundo as duas. Esse daqui eu tenho que refazer esse pneu. Esse aqui é de momoca. Agora, elas vão ficar bonitas. Porque assim, tiram muito. Vamos ver. Vai ficar bonita. E eu limpar esse mato, né? Esse aqui é o Water Lily. Enchei ele de Water Lily. Tem alguns Big Green aqui, que eu vou tirar e passar lá para aquele pneu. Não gosto de deixar esse floral, né? Porque enche de pulgão. Aí, olha o mato, como é que está. Aqui, olha que espetáculo. Ó. Gente, só com a chuva, ela desenvolveu desse jeito. Ela estava mais mirradinha. Mas, olha aqui, que show. Essa aqui também. Essa. Essa aqui é uma gigante. É metálica. Vou deixar aqui para ver o que ela faz. Essa aqui eu cortei. Ela, ó. Pus ela aqui. Olha lá. Já enraizou, mas eu tenho que replantar. E a mudinha. Tem que tirar esse caos daqui. E a mudinha. Ah, essa daqui é aquela que está com... Com aquele treco lá, que eu não sei. Muita gente me falou que era oídio. Eu preciso jogar o leite aqui. Eu esqueço. Tem muita folha. Seca. Olha aí. Oídio. Você que entende do oídio. Você acha que é oídio? Essa aqui é a... Híbrida 038. Ela fica gigantona e maravilhosa. Mas, não está... Até aqui, ó. Até na haste floral tem o problema. Aqui há uns pacifitos. Eu estou enchendo um pneu ali com pacifitos. Estou tirando eles tudo e pondo tudo junto. Olha essa gigantona. Que espetáculo. Aqui tem mais alguns big green. Que eu vou tirá-los daqui e pôr tudo lá. Essa aqui é uma mistura também. De mato com planta. Porque, gente, é muito pneu. E o meu tempo... Aí eu tenho que dividir o tempo. Entre a estufa. Entre as vendas. Entre a minha casa. Cuidar da minha mãe. E ainda trabalhar fora. Porque eu trabalho dois dias fora. Durante a semana. Então, tem semana que é meio complicado. Mas, Deus vai me dando força. Desse lado de cá, ó. Eu plantei algumas agaves. Olha essa agave. Que espetáculo. Comprei ela pequenininha. Não... Ela tinha um nome. Ó. Mas, ela está... Espetando ela mesma. Mas, olha que linda. Eu acho maravilhosa essas agaves. Essa daqui eu trouxe... De uma praia que eu fui. Achei ela muito bonita. Essa aqui é a Vitória Regine. Ó. Eu quero ver. Olha aqui essa aqui. Que espetáculo. Tá. Eu queria ela bem... Eu vi ela num canal. Bem compacta. Bem fechadona. Tava tão bonita. Essa aqui é outra. Eu sabia o nome dessa agave. Essa eu achei. Na rua aqui, ó. Plantei alguns cedos em volta. Plantei ela aqui. Tá muito bonita. Essa outra aqui também. Olha que linda. Essa eu nem lembro onde eu adquiri ela. Desse lado aqui eu pus várias agaves. E essa 11 horas da folha miudinha. Olha que linda. Vai tampar tudo aqui. Só que eu misturei um pouco com 11 horas aqui. Essa aqui é aquela da florzinha miudinha. Aqui eu plantei esse rabo de... Rabo de gato. Que chama? Essa é aspargo. Dois tipos de aspargo. Gente. Tem esse... E esse. São dois diferentes. Tá bem bonito. Aqui eu plantei aquele aspargo alfinete. Ele era um fiapo quando eu plantei aqui, ó. Tava bem seco. Eu achei até que não ia recuperar. Aí eu deixei. Hora que ele tomar conta, eu tiro esses secos. Por enquanto, vou deixar ele aqui. Essa daqui é uma... Bromélia. Aqui tem mais uns big green que eu vou tirar daqui. Essa daqui também é uma bromélia que tava bem capenga. Ó, mas tá recuperando. Ela dá uma floração maravilhosa. Aqui, ó. A floração dela secou. Muito bonita. Aqui é as sanseviérias. Como que é o nome dela, gente? Acho que é lua de prata. Essa aqui é uma. Essa aqui, se não me engano, é outra. Ó. Aqui é a de prata de novo. Olha que espetáculo que ela fica novinha. Eu acho ela muito linda. Aí a gente encheu esse pneu. Ali tem outra diferente, ó. E vamos ver no que vira. Aqui foi essa. Enchemos aqui. Aqui a lança. A cilíndrica. E tem esse... Ah, gente. Os nomes somem. Eu tenho que tirar ele daqui. Porque ele solta muita semente. E ele tem espinho. Só não tem na flor. O resto tudo ele tem espinho. Na folha. Cardo. Cardo santo. Tadinha da minha gava e palito. Olha como que encheu de trepadeira. Essa trepadeira dá uma flor muito bonita. Mas eu não posso deixar ela aqui. Até abóbora, gente. Nasceu na brita. Aqui, ó. Aqui eu vou encher com esses... É... É... Paquifito. Eu ia plantar ele desse jeito. Depois eu resolvi cortar e plantar ele. As cabecinhas. E vou replantar os caules. As mangas estão caindo. Estou morrendo de dó. Porque, ó. Cai verde. Cai em cima dos pneus. Olha aí. Aqui, ó. Nós plantamos a... A gávia azul. Olha que espetáculo que ela está. Está gostando aqui. Mas é muito mato. Porque a terra que a gente colocou... Ai, ai. É... Tinha muita sementinha, né? Então, tem que arrancar nos mato. Mas está linda essa gávia azul. Vamos ver esses outros pneus. Olha que dó. Tante manga no chão. Aqui venta demais. E essa manga é tão boa. Essa é a manga maçã. É muito boa. Mas vai madurar muito pouco. Ó. Esse pneu aqui, eu vou ter que dar uma reformada nele. Mas eu estou deixando ele aqui, por enquanto. Por causa dessa planta. Que eu sou apaixonada com ela. E ela se deu muito bem aqui, ó. Ela gosta da... Da sombra. Mas eu acho que eu vou tirar tudo daqui, ó. Esses peixinhos daqui. E vou deixar só ela. Deixar o pneu encher com ela. Aqui tem esse outro pneu. Que eu tinha colocado mais pra frente, né? Que é a Superbum. Cris em raia. Fiz um mix aqui. Mas o sol estava queimando. Então, nós fizemos ele pra cá. Esse pneu eu fiz só com plantas de sombra. Tinha outras coisas aqui. Eu tirei. E fiz só com eles. Quero ver se eles se adaptam aqui. Porque aqui não pega sol. Quando pega, é um sol bem... Indireto, né? Que ele vem daqui, ó. Nesse sentido. Ou então, nesse sentido. Pra cá, bem baixinho. Então, vamos ver se dá bem. Aqui. Essa baguncinha aqui também. Que eu preciso de dar uma organizada. Esse outro, ó. Esse gosta de... De muita água, né? Esse é o aspargo. Outro tipo de aspargo. E esses... Ai, eu não sei o nome disso daqui. Eu vejo a Lídia falar muito. Mas eu não gravo. E o tanto de folha, né? Que cai. Que a gente tem que tirar. Aqui mais pneu. Nossa, tem um vaso ali que tá cheio d'água. Então, para o buraco dele. Bom que eu vou pegar essa água e colocar nos vasos lá de... De dentro que não tomaram chuva. Ali tem mais agave azul, ó. Ixi, meu vaso caiu. Minhas mesinhas. Essas mesinhas são muito boas. Mas se a gente coloca elas na terra, mesmo na brita, ela vai cedendo, né? Com a chuva. Olha lá. Esse aqui também já tá tombando, ó. Vou tirar ele daqui antes que ele caia. Ó, aqui tem mais pneu. Minha Letizia, né? Tomando chuva. Olha que... Que show que tá. E a Fantôme. Gente, olha a Fantôme. Não. Titubans. Que eu enchi esse pneu de Titubans. Mas eu já vou ter que olhar. Porque lá ele já tá pendendo também. Tirar essas hastes florais. Ele tava bem sentido. Mas agora com a chuva ele já deu uma revirada. E olha esse arranjo. Que espetáculo que tá. Vou acompanhando pra ver se vai se dar bem na chuva. Ó. Tá bem grandão. Bem lindão. A Dust Rose tá ali um espetáculo. Olha que show.